Ah, o Pio vai me matar. Ah! Olá, George. Que barco bonito. Você quer de volta? Ah, sim, por favor. Parece ser um menino legal. Aposto que tem muitos amigos. Três, mas o meu irmão é o meu melhor amigo. E onde ele está? Na cama, doente. Eu aposto que consigo animá-lo. Vou dar um balão pra ele. Quer um balão também, George? Eu não posso aceitar presentes de estranhos. Ah, eu sou o Pennywise, o palhaço pançarino. Pennywise? Sim, este é o George. George, este é o Pennywise. Agora não somos mais estranhos. Somos. O que você está fazendo no esgoto? A tempestade me jogou longe. Jogou todo o circo bem longe. Está sentindo o cheiro do circo, George? Tem amendoim. Algodão doce. Cachorro quente. Pipoca? Pipoca? É o que você gosta mais? Aham. Ah, eu também. por que elas explodem. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pop, pop. Eu acho que eu tenho que ir agora E vai sem o seu barco? Não vai querer perdê-lo, George O Bill vai matar você Aqui Pega ele Pega, Georgie Pega, Georgie Obrigado.